Bom dia, vereador. Bom dia, Messias. Bom dia a toda a população camarense. Bom dia, nosso amigo Geis aqui do blog, também presente. E, Messias, hoje eu quero mais uma vez lhe agradecer que eu solicitei um pedido para fazer um pequeno esclarecimento aqui na Rádio 101 FM. E para isso eu lhe agradeço e desde já, já saí de casa sem ter uma café, eu gostaria de um café, porque o café da 101 com Messias é muito importante. O café virtual. O café virtual. Muito bom, Messias. Lembrando que nós estamos também aqui agora com o blog do Jazão, né? O vivo transmitindo tudo, fazendo aqui a transmissão. Presidente da Câmara, eu tenho muito cuidado em trazer no programa Café com Messias absolutamente a verdade. Eu tenho medo de fazer injustiça, eu gosto de conversar e saber a realidade. Esse projeto que foi colocado ontem para aumento do salário dos vereadores, a partir de janeiro. Eu quero saber basicamente, exatamente sobre esse projeto. Quando um projeto, ele vai para a pauta, ele vai para a mesa, os vereadores vão se reunir hoje. Então, o que irá para a mesa? É apenas uma iniciativa sua ou uma iniciativa coletiva? Meu amigo Messias, dando início à primeira pergunta, do ilustre aqui, proprietário da 101FM. Primeiro do que tudo, a gente, você sabe muito bem que tem meia dúzia, eu chego já na situação da resposta da pergunta que você me fez, tem meia dúzia de pessoas que não têm o que fazer, que vivem em esquina de rua, publicando o que deve e o que não deve, sem saber da noção de ter uma consciência e responsabilidade do que está divulgando para a população, onde essas pessoas são pessoas que não têm o que fazer, pessoas que vivem em esquina de rua, fazendo publicações em redes sociais, às vezes no WhatsApp, Facebook, que essas pessoas têm que ter noção das palavras que vão divulgar. Tem pessoas, Messias, que na realidade, pela compreensão, tem pessoas que eu agradeço até pelas críticas construtivas, tem pessoas que têm noção e consciência, e tem pessoas que foram seduzidas a divulgar algumas palavras que não é do raciocínio correto das pessoas, sim pessoas que estão analisando a propaganda fajúta de muitas pessoas na rua e fazem, infelizmente, essas publicações. Não tem pessoas que eu parabenizo, agradeço, tem pessoas que entrou na rede social e só citou, Gilberto é uma pessoa boa, eu vou pedir a Gilberto que retire essa situação. Mas, Messias, a gente não colocou nenhum projeto de lei de aumento de salário para vereador. Sim. Não tem quem prove isso que eu coloquei aumento de salário para vereador. Não é aumento de salário. Não tem aumento de salário de vereador, Messias. Mas eu queria, em uma sequência, presidente, eu queria saber se quando o senhor colocou, vou voltar à pergunta, quando o senhor colocou o assunto em pauta, se antes é aprovado para o assunto ir para a pauta pelos demais colegas, ou foi só o senhor a decisão? Isso aí, eu lhe agradeço muito pela pergunta e vou lhe responder. Nós temos um projeto de lei, e quando os projetos de lei entram na Casa Legislativa, a gente não faz um projeto só, não é só. Cabe ao presidente elaborar o projeto e colocar em pauta para fazer uma votação desde na hora que não entre e passe pelas comissões, os parecer e os vereadores que participam das comissões para assinar e para poder o projeto de lei entrar em discussão e apoiar a votação, Messias. Qual é o documento que é assinado antes? Eu quero saber, na realidade, esse projeto foi em comum acordo com os demais vereadores para a votação. Messias, eu quero até pedir desculpa à sua pessoa mais uma vez, e eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui com a lei orgânica do município, irmão, para entrar nessa situação, nós temos aqui bem esclarecido na lei orgânica, na página 17 da lei orgânica do nosso município, fixar remuneração do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais, até o dia 30 de junho do último ano legislativo para, subsequente, observar os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. A gente não podemos votar essa lei a não ser até o dia 30 de junho. Nós sabemos da situação da pandemia, nós sabemos da situação como se encontra hoje, a situação da saúde do nosso país, do nosso Brasil, do nosso Rio Grande do Norte. Então, para isso, não era momento, Messias, nesse momento, essas pessoas estarem com uma situação dessa, que eu não coloquei nenhuma matéria em pauta, a não ser que seja assinada pelas comissões. E a data é estabelecida pela lei. A data é estabelecida pela lei. Na situação, Messias, do projeto de lei do legislativo, número 014 de 2020, dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de João Câmara para o período de 1º de janeiro de 2021 a dezembro de 2024. Então, eu vou ser mais taxativo. Esse documento que o senhor está... O senhor pode ver com essa minha ideia aqui. Esse documento que o senhor está com ele na mão. Esse documento, ele é assinado antes de ir para a mesa. Messias, esse documento está aqui bem esclarecido o que eu quero dizer, o meu amigo Messias, proprietário da 101FM. Olha, aqui foi encaminhado a comissão, ao projeto de lei, a comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, ao projeto de lei, que foi votado pela aprovação do projeto o vereador Flávio Samir, a vereadora Kelly Cristine e o vereador Amistão Bezerra na Constituição de Justiça e Redação Final. Me dê licença. Esses vereadores votaram para mim colocar o projeto em votação. É isso que eu quero saber, esclarecimento. Está aqui. Foi encaminhado a esta comissão o projeto de lei 014-2020, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara, dos padres de João Câmara, no período de 1º de janeiro de 2021, a 31 de dezembro de 2024, e da outras providências. Quem assinaram aqui os projetos? Quem assinava? Assinou o projeto o vereador Flávio Samir, a vereadora Kelly Cristina, Kelly Cristine e o vereador Amistão Bezerra. Então está aqui. Então, só foi para a votação da mesa, só foi para a votação do impolinário, porque esses três vereadores assinaram. Meu querido Messias, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para o projeto de lei entrar em votação, assinou a vereadora Cleonice Bezerra, a vereadora Aís Bezerra e o vereador Amistão Bezerra como relator. Isso aqui é mais uma comissão. Mais uma comissão. Seis vereadores assinaram para colocar esse projeto de lei em votação. Pronto, eu queria ser justo. Está aqui. Vereadora Cleonice Bezerra, a vereadora Aís Bezerra, o vereador Amistão Bezerra. Então, esse projeto, o que eu estou vendo aqui, eu queria esclarecimento, não foi para a votação apenas por decisão do presidente da Câmara. Não, Messias, não foi só... E por incrível que pareça, Messias, esse projeto, Messias, eu acho que eu já estou muito tomando o seu tempo o esclarecimento, eu vou lhe agradecer. Mas o povo precisa disso. Eu vou dizer só a palavra com a verdade, porque tem muita gente que faz as críticas. E nesse momento, eu acho um absurdo dos vereadores, no momento que assinaram, meu amigo Geiso, que está aqui marcando presença, registrando aqui no seu blog. E eu já disse a Geiso várias vezes, Geiso, teve algumas publicações que publicaram aí sobre o Ministério Público, sobre a situação de colocar os cargos para fora. Eu estou com essa bomba na minha mão para me resolver essa situação, tomando as providências. Agradeço ao Ministério Público a ser um fiscalizador. Agradeço ao Poder Judiciário, porque são pessoas competentes e a gente tem que analisar com consciência e eu vou tomar uma atitude para resolver essa situação. Mas o que eu quero dizer, Messias, na situação, é os vereadores, eu não sei o que está havendo, meu amigo Geiso, na situação dos vereadores, que votaram numa lei dessa, contra o contrário. Eu quero saber amanhã se vão fazer amanhã uma enquete, amanhã. Eu acho que esses vereadores estão pensando que não vão se reeleger para a próxima legislatura de 2021. Estão preocupados, estou achando até muitas vezes que eu acho que eles estão ficando até conscientes com si próprios, porque essa lei não é de um aumento de R$ 500. Essa lei, essa lei é uma lei para aprovar para a legislatura de 2021 a 2024. Agora eu quero saber porque foi que os vereadores aprovaram a lei do subsídio do prefeito. O prefeito ganha R$ 20 mil, o vice-prefeito vai ganhar R$ 10 mil, o secretário R$ 5 mil, e eu fui bem claro, teve um artigo que o prefeito mandou dando a possibilidade de amanhã ou depois se houver alguma situação o prefeito puder aumentar. Então eu cortei, eu coloquei a emenda e não permiti essa situação. Então vai haver aumento também do poder executivo? Foi aprovado. Os vereadores que votaram contra, mas votaram a favor do salário do prefeito para a legislatura de 2021. Para 2024. Vereador, eu queria um esclarecimento. Eu gosto de ser júri. Eu gosto de ser júri. Espera aí. Com certeza. Os vereadores que votaram contra o aumento do subsídio de 2021 para vereador votaram a favor do aumento do executivo? Votou no aumento para o executivo, votou. Agora isso, o que eu entendo dessa maneira, sabe o que é? Eu acho o seguinte, vereador, quando você é vereador, quando você é representante do povo, você tem que ter pulso, você tem que ter a opinião própria, você não adianta ser manobrado por ninguém para fazer uma votação. Eu acho que eles foram infelizes votar nessa lei. E quiseram, muitos deles, quiseram aparecer para a população, aparecer para a população, para a população, eu acho que ter, dizer que eles são honestos honestos na situação, dessa situação, não estou dizendo em outra situação, são honestos que não aprovaram porque fizeram só seduzir, jogaram na rede social que ia ser aprovado porque o vereador não vai receber aumento agora de 500 reais. E tem mais essa. Nesse artigo do projeto que eu vou dar a Geis para colocar, o projeto de lei para as pessoas analisarem, tem aqui um artigo que vem do governo federal que nem um órgão público pode receber aumento até 18 meses. está bem esclarecido na nossa lei. Eu coloquei esse artigo. O vereador, prefeito, qualquer órgão público só vai poder ter aumento em 2022, em janeiro de 2022. Agora a gente tinha que ter a lei aprovada. Eu queria saber se esses vereadores topam porque eu mandei a lei do prefeito para sancionar. A lei de vereador da Câmara de Vereadores eu não mandei. Vou analisar se eu vou mandar porque se eu não mandar a lei para sancionar a lei em 2021, quem quiser sair plano de data vereador, saia. Agora se não sancionar a lei, não vai ter subsídio para vereador receber dinheiro, não. Se os vereadores que votaram contra, é claro que não. É bem escrito na lei orgânica. Se você não aprovar a lei, é de 4 em 4 anos. Isso é o plano, o PPA, o plano plurianual, é de 4 em 4 anos, Miciês. Se não aprovar, vão ficar sem salário. Sem salário nenhum. Sem salário nenhum de vereador. porque como é que amanhã, Miciês, se você tiver como presidente na Câmara, você vai pagar a vereador e o Ministério Público amanhã manda pedir a lei que foi aprovada a lei de fazer o pagamento de vereador. Esse esclarecimento... Sem lei, Miciês. Como é que você vai pagar? É muito importante. O vereador Gilberto Noral, eu vou fazer uma pergunta que ela é meio complicada, mas eu vou ter que fazer. Com certeza. Você não achou que caiu numa madeira, não? É, meu querido, é o seguinte, talvez a gente é numa situação dessa, agora, ai daquele que tem a consciência, ai daquele que quer jogar amostra para a população que é santinho, sem ser, porque está aqui. Já mostrei a Miciês, a comissão foi assinada por esses vereadores, vereador Craunis, vereador Aís Bezerra, vereador Amistão Bezerra, vereador Flau Samir, vereador Akele Cristine e a mesma diretora que assinou. Não resolvi nada só. Aonde eu agradeço a pergunta com responsabilidade ao nosso amigo Miciês e para isso está aqui. agora, vou ver se eles topam, porque se eu não mandar a lei para sancionar a lei, meu amigo Miciês, vereador não tem salário de 2021 a 2021. O senhor não enviou ainda? Não. Só enviou... Eu vou pensar para ver, porque teve uma perreira naquela casa legislativa, porque quando foram aprovar as cadeiras de vereador para 13 vereador, que eu, Gilberto Anorato, não queria, Miciês. Eu não queria 13, eu queria que deixasse 11. Era vereador correndo para aqui, para lá, perturbado, onde bote 13, onde coloque 13, pelo amor de Deus. Aí, quando chega, querer fazer uma jogada dessa, eu sou uma pessoa bacana com todos os meus colegas vereadores. Nós sabemos isso. Aí, de última hora, o que eu acho incrível em si, sabe o que é? Chega lá na hora que vão olhar uma matéria, que o prefeito manda uma matéria para a Câmara, meu amigo Gênes. Aí, eles analisam, aí dizem, eu aconselho a bancada que vote assim. Aí, tentaram pegar de surpresa. Eu quero aqui mandar um abraço para o vereador Amistão Bezerra. Eu quero mandar um abraço para a vereadora Cleonice Bezerra, que estava preocupada. O vereador Daniel Enfermeiro ainda, quase que ainda se arrependia para votar. Eu mando um abraço para o vereador Daniel, a vereadora Irani, e aonde eu abraço também todos os vereadores. Mas esses vereadores souberam fazer a votação, são as pessoas que eu acho que estão trabalhando e estão acreditando na sua reeleição. Não vai depender de sujeira para chegar e estar se vindo de bonzinho e mostrando para o povo que tem que ser certinho da maneira que eu acho que isso está errado. Então, está aí o esclarecimento. Eu queria saber o que estava acontecendo, porque houve um rico risco nas redes sociais e eu quero aqui esclarecer, ser justo e trazer a verdade. Para o projeto e para a votação, primeiro é acordado com a comissão. Duas comissões votaram aí, favorá-los ao projeto. E o parecer jurídico, Messias. E o parecer jurídico. O parecer jurídico da casa. Messias, é porque eu acho que esses vereadores tinham que ter noção, não resolver nada pela emoção, trabalhe. Eu não tenho medo de ir para a reeleição. Eu sou pré-candidato, de novo, não tenho medo de ir para a reeleição. Eu sou uma pessoa que sou um vereador, graças a Deus, pé no chão. Eu sou uma pessoa que tudo, eu coloco Deus na frente de tudo. Deus me ajudou, Deus me ajuda hoje, amanhã e sempre. Onde eu agradeço. Queria só a compreensão e a noção que para você se eleger não precisa de trabalhar sujo. Não precisa de trabalhar como coitadinho. Você tem que trabalhar com dignidade e sendo positivo. Olha, Messias, já me entregaram várias vezes no Ministério Público. Entregaram por causa do carro, a promotora mandou me chamar e eu estava andando no carro até na sexta-feira. Eu aluguei um prédio uma vez ali abrando, me entregaram, eu fui para lá, mas graças a Deus, o arquivamento de promoção. Eu fiz uma obra lá na Câmara, 31 mil e poucos reais, gabinete, ajeitei tudo e organizei e foram me entregar. Tudo eles vão me entregar e no outro dia eu agradeço a Deus e recebo promoção de arquivamento de parabéns. Então, Deus me abençoa e vocês procuram ser abençoados por Deus também, porque quem trabalha vai à frente e eu procuro trabalhar. Messias, eu não quero muito tomar seu tempo mais. Muito obrigado pela essa parte que me concedeu aqui, meu amigo Geiso. Meu amigo Geiso, eu agradeço a sua compreensão, é por isso que eu digo a vez, Geiso, não publique matéria antes de você analisar a realidade. Tem pessoas que publicam matérias às vezes em redes sociais e se sem saber da realidade e às vezes pode se prejudicar. Ontem, eu fiquei com o WhatsApp do Café com Messias uma enxurrada de mensagens. Eu digo amanhã eu vou tentar falar com o presidente da Câmara. O senhor inclusive me ligou, até me surpreendeu, me ligou e nós marcamos eu queria saber da verdade. Mas será que Gilberto coloca esse projeto sozinho? É só ele que leva o projeto? Isso tem comissões. Eu pensando, mas está aqui a realidade. Eu não sei porque é que você como vereador na casa você assina um documento que vai votar num projeto e na hora de votar você a vez pode temer a população que você não consegue se eleger dessa maneira. Messias, você tem que ser consciente. Eu sou uma pessoa positiva. Eu sou uma pessoa que tem um pé no chão mais uma vez. Messias, eu vou lhe agradecer. Muito obrigado por me conceder participar mais uma vez aqui da 101FM do seu programa Café com Messias. Você está de parabéns. Eu lhe agradeço de todo o coração e quero mandar um abraço para toda a população camarense. Aquelas pessoas que têm noção que são conscientes. Olhe, eu vou publicar no blog de Jason. Analise que tem um artigo que mesmo que a gente vá aumentar agora esse é federal do governo federal a gente não pode ultrapassar a lei da Constituição Federal a gente vereadores que se elegerem para a próxima legislatura só vai receber aumento em 2022. Messias, muito obrigado Deus lhe abençoe um abraço para toda a população e que Deus conserve o juiz dessas pessoas que agem de má fé que não acreditam em Deus e que não tem noção da realidade. Um abraço para todos e Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Conversei com o presidente da Câmara Municipal de João Câmara vereador Gilberto Norati esclarecendo a real situação da votação da votação do subsídio dos vereadores. Se esse projeto que foi inclusive antes apreciado pelas comissões e colocado para a falta não tivessem sido votado não teria salário para os vereadores a partir de 2021. Essa é a realidade. Trazendo esclarecimento o programa Café com Messias tem o dever de trazer aqui absolutamente a verdade. Eu volto já já.